A Casa Assombrada é um livro do escritor irlandês John Boyne, o mesmo que escreveu O Menino do Pijama Listrado, você já deve conhecer. Esse livro aqui é da Companhia das Letras, foi lançado agora em 2015, é um lançamento. Ele tem 296 páginas, tá? Essa versão aqui, essa edição, tem orelhas e a capa amarelada, tá? Não cansa os olhos, né? Eu adoro as páginas amareladas por isso. Bom, esse livro aqui, o gênero dele é meio que suspense, não chega a ser um terror, não. Mas é um tipo, um gênero que eu gosto, né? É suspense, e tem espíritos, essas coisas todas. Esse livro conta a história de Elisa Kane, uma jovem de 21 anos, que é professora. Ela é professora numa escola pra meninas. E após a morte do pai dela, né, ela se vê sozinha na vida, ela já não tem mãe, não tem família e tal. Então ela só tinha o pai, ela se vê sozinha, sem rumo e sem dinheiro também, porque ela não tem dinheiro nem pra pagar o lugar onde ela mora. Ela vê certa vez um anúncio no jornal, pra uma vaga de governanta, né, em um condado perto, condado de Norfolk. Ela vê esse anúncio que diz que ela tem que cuidar de crianças e tal, e ela decide escrever, né, em resposta e mandar um currículo dela. E ela, de imediato, ela é aceita, né, sem nenhum tipo de entrevista, sem nada, e ela decide aceitar. Meio estranho, né, uma pessoa nem ser entrevistada e tal, e ela foi chamada pra vaga. Ela decide aceitar, então, né, mesmo que o anúncio não dê muitos detalhes, só tá assinado a Gap Bennett, e ela acha que, né, que é o Sr. Bennett, né, que é o patrão, que vai ser o patrão dela, na verdade. E ela se engana, né, depois a gente percebe no livro. Bom, quando ela tá indo pra casa, né, a estação já começa a acontecer algumas coisas, assim, meio suspeitas, né, e uma força empurra ela pra frente do trem e tal, mas há tempo ela, alguém puxa ela de volta e tal. Ao chegar em casa, Elisa se depara com Isabela, de 12 anos, e Eustace, de 8 anos, e nenhum adulto pra recebê-la. Ela acha estranho e tal, mas como ela tá bem cansada e tal, já é um pouco tarde, ela decide dormir, e depois, no outro dia pela manhã, ela resolve essa história e ela fala com quem contratou ela. Só que durante a noite já começam a acontecer algumas coisas, né, alguns eventos meio sinistros, mas ela pensa que é coisa da cabeça dela, porque ela tá cansada e com fome. Pela manhã, então, ela conversa com as crianças que diz serem as únicas, né, na casa, e não tem nenhum adulto, e ela acha muito estranho, e então ela vai atrás de informações, tem um advogado que cuida dos interesses da família, então ela vai atrás desse advogado, só que o advogado evita receber ela, diz que é muito culpado, enfim, evita ela ao máximo. Ela tenta, então, no decorrer da história, no decorrer do livro, descobrir por que que não é um adulto, quem contratou, o que aconteceu, e ela vai descobrindo, né, e ao mesmo tempo ela vai se apegando às crianças, principalmente ao Eustácio. Há forças sobrenaturais na casa, que começam a atacar ela, né, só ela e não as crianças, por isso que chama Casa Assombrada, né, mas ela decide ir ficando, por quê? Por amor às crianças, tá, ela vai descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, tem outras governantas antes dela que morreram, e ela talvez seja a próxima vítima, mas ela decide continuar mesmo assim, por amor às crianças, então ela vai fundo na história pra tentar descobrir o que aconteceu com os pais das crianças, enfim. Eu não vou falar mais sobre a história pra que não estrague, mas em relação ao livro, eu achei uma história fraca, eu esperava uma outra coisa, sei lá, uma coisa que me desse mais medo, uma coisa que, sabe, eu ficasse com a pulga atrás da orelha, é um gênero que eu gosto muito, né, então eu sempre espero muito. Não é um livro ruim, mas é um livro mediano, não é um livro excelente, eu já tava com bastante expectativa por ser o John Boyne, eu gosto do que ele escreve, o livro não é de todo ruim, porque ele escreve muito bem, há alguns momentos que te prendem, sim, e, né, há algumas reviravoltas, assim, mas eu ainda assim, eu acho que é algo meio fraco, eu acho que não é uma história original, não é uma história original, é uma coisa que você já viu antes, se não foi em livro, foi em filme, sabe, então você fica com aquela sensação de que não é uma história original, que você já viu isso antes, é meio clichê, você sabe que, ah, no final acontece isso e dá tudo certo, enfim, é, são essas as minhas impressões sobre o livro. Eu recomendo que você leia, recomendo que você leia, porque talvez a sua opinião possa ser diferente da minha opinião, né, como não é um livro muito extenso, né, só 296 páginas, não vai ser uma perda de tempo, entendeu? Então, talvez você goste da história mais do que eu gostei. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo, se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva no canal, se você já leu esse livro e tem uma opinião diferente da minha, deixa aí nos comentários, aí embaixo, se você não leu ainda, mas ficou curioso também, leia o livro, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!